Olá pessoal, vou mostrar novamente essa mesinha. O Maís pediu para mostrar como é que é. Eu tenho... São seis drobadíssimas de cada lado. Aqui, eu vi essa tal, que é uma sincara, que é uma sincara justinha aqui nessa medida. Bom. Vou pegar essa dor madeira, isso aqui para apoiar a serra, para ficar correndo. Para fechar, olha.